Olá amigos, clientes e fornecedores. Meu nome é Andrews, sou da empresa Guion Informática e venho informar que a partir de segunda-feira estaremos atendendo via home office. Nossos técnicos irão atender nossos clientes via acesso remoto. Para isso, disponibilizaremos uma central de suporte técnico e uma central de pedidos. Agradecemos a compreensão de todos e entendemos que esse momento é um momento para priorizar a saúde dos nossos colaboradores, da nossa equipe e a saúde de quem amamos. Deus abençoe você e sua família. Vamos nos unir em oração para que o mais breve possível essa crise passe. Deus abençoe. Obrigado a todos.